Olá, este é o laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e agora nós vamos dar início a mais uma aula de Direito Administrativo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre agentes públicos, exatamente, tema específico, bacana, pontual do Direito Administrativo e também do Direito Constitucional. A gente conversa um pouquinho hoje sobre o que são os agentes públicos, quem são eles, para que eles servem, agentes públicos, né? Existe uma classificaçãozinha sobre agentes públicos que sempre cai em prova e a gente vê isso na aula de hoje em detalhes. Belezinha? Vamos lá? Vamos dar uma analisada, vamos estudar agentes públicos, elemento físico da administração pública. Que coisa louca é essa, Rodrigo? Elemento físico da administração pública. Estou falando do ser humano, estou falando da pessoa, estou falando daquele que carrega o piano, exatamente, daquele que carrega o piano, o servidor público. O deputado, ô cabeça, tá errado, o deputado carrega piano, cabeça, é, pois é, né? Vamos pular o deputado, o senador, o vereador, o governador, porque esses não carregam piano. Quem carrega piano é servidor. Mas, olha só, quando a gente fala de agentes públicos, a gente também está falando de senadores, deputados, vereadores, prefeitos, juízes, magistrados, conselheiros de tribunais de conta, ministros e por aí vai, tá? Não é só o servidor público, a gente também fala do empregado público, tá vendo? Diversas expressões, diferenças, porque agente público engloba tudo isso e a gente vê agorinha. A expressão agente público tem sentido amplo. Então, é muito possível que, na sua prova, o examinador se refira a um, sei lá, um senador da república como agente público. É, pode ser que ele se refira a um professor do ensino primário como agente público. Pode ser que ele se refira a um guarda de trânsito como agente público, como magistrado, como agente público. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que exerça alguma função pública, que possua algum tipo de vínculo com o poder público, essa pessoa será chamada, será classificada de forma genérica, de forma ampla, como agente público. Lembra quando a gente falou sobre administração pública direta e indireta, que eu falei pra vocês que órgão é um conceito genérico, que engloba tanto a administração direta, como a indireta, como autarquias e fundações? Então, a ideia da palavra órgão, dentro do direito administrativo, dá esse conceito, esse sentido abrangente, esse conceito, esse sentido amplo. Com agente público é a mesma coisa. É um gênero, o agente público, e dentro desse gênero eu tenho algumas espécies, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os empregados públicos, e por aí vai. Então, eu posso tratar como agente público, toda e qualquer pessoa que a qualquer título execute uma função pública, como agente do Estado. A ideia de função pública é primordial, primordial pra gente entender o que é um agente público. E aí, eu te chamo a atenção pro seguinte. Eu tô falando de função pública, não tô falando de emprego público nem de cargo público. Quer ver? Deixa eu te mostrar por que que é assim. Quando a gente fala em atividade da administração pública, quando a gente fala em atividade da administração pública, Olha lá, atividade da administração pública. Quando a gente fala isso, eu tenho que pensar basicamente em duas coisas. Eu tenho que pensar numa pessoa, tem que pensar numa pessoa, e tem que pensar em uma atividade. Essa pessoa, eu vou chamar de agente público. E essa atividade, eu posso chamar isso aqui de uma competência. Ou uma atribuição. Competência ou atribuição. Quando eu tenho uma pessoa mais uma atividade administrativa, ou seja, eu tenho um agente público dotado de competência ou de atribuição, eu acabo realizando um serviço público. Eu acabo realizando um serviço público. Eu tenho a figura do Estado. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos jogar mais pra cima, né? Eu tenho a figura do Estado, a figura da pessoa, né? Olha só. Eu tenho um serviço público. E nesse serviço público, eu tenho a figura do Estado como poder público, né? Como poder público, eu tenho a figura do agente e tenho a figura da atividade. Com isso, com isso, eu posso pensar no seguinte, qualquer atividade pública exige um ser humano de uma atividade pública. Beleza? Eu preciso disso aqui. Qualquer serviço público, qualquer atividade pública exige a presença do Estado, exige a presença de um agente e exige ali uma atividade a ser desenvolvida, uma competência, uma atribuição. Até aí, tá sussa, tá tranquilos. Isso aqui a gente chama de trilogia da administração pública. Trilogia da administração pública. Estado, agente e função. Eu preciso desse tripé para dizer que eu tenho uma atividade pública. Agora, olha só o interessante. Com base nessa informação, nesse conhecimento, vou te perguntar o seguinte. Sempre, sempre vou precisar de cargo público ou de emprego público? Essa é a pergunta. Para ter uma trilogia dessa aqui, para ter uma atividade da administração pública desenvolvida, sempre, sempre é preciso cargo ou emprego? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque ela vai te comprovar uma outra situação, que tem tudo a ver com a classificação de agentes públicos da aula de hoje. Então, a questão é, para ter uma trilogia dessa aqui, para eu ter atividade de Estado, agente e atividade, sempre vai ser preciso um cargo público ou um emprego público? E aí, o que você me diz? Ou cabeça, vai precisar, porque eu vou precisar estar no cargo. E aí, bonitona, o que você acha? Ai, cabeça, acho que não, porque afinal de contas existem situações em que só existe a atividade, só a função e não tem necessidade de cargo ou emprego. Ai, que coisa linda, é isso aí, muito bem. Existem situações em que você não precisa do cargo público, ou a gente desenvolve apenas uma função pública, ele não está investido no cargo público. Então, nem sempre é preciso cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia que nem sempre é necessário cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia. Eu posso desenvolver uma atividade administrativa, uma atividade de serviço público sem a necessidade de estar vinculado a um cargo efetivo, ou a um cargo comissionado, ou a um emprego público, por exemplo, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Não, não é necessário. O normal, digamos assim, a regra é que nós tenhamos um agente investido num cargo público ou em um emprego público, dotado de competência ou atribuição para desenvolver certa atividade. Então, eu tenho estado, agente e a função. E, geralmente, quando eu falo de agente, a regra, o normal é que o agente esteja vinculado a um cargo. Mas aí, sempre aparece em prova esse questionamento aqui. Sempre, sempre, sempre. toda atividade administrativa exige um cargo público? Toda atividade administrativa exige um emprego público? Não, não. Esse é o ponto fundamental da aula de hoje, porque é com base nisso que a gente acaba classificando, a gente acaba classificando os agentes públicos, porque existem agentes públicos que nós vamos ver na aula de hoje que não ocupam um cargo público, que não ocupam um emprego público e apenas tem uma função pública. Então, quando a gente fala em atividade administrativa, quando a gente fala em atividade administrativa, eu posso pensar no seguinte, uma função mais o emprego público. Ou eu posso pensar em uma função mais um cargo público. Ou então, eu posso pensar em apenas uma função pública. É, essas três situações aparecem para nós. Quando a gente fala em atividade administrativa, quando a gente fala em serviços públicos, quando a gente fala em algum movimento, em alguma ação do Estado, eu estou falando em atividade administrativa, que ela sempre vai ter uma função, sempre vai ter uma função, eventualmente vai ter um emprego público, eventualmente vai ter um cargo público, ou eventualmente só terá uma função pública. O que que é essa função aqui? Essa função a gente chama de competência competência ou atribuição. Competência ou atribuição. Competência ou atribuição. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Quando a gente fala em atividade administrativa, então eu posso ainda vincular aqui a presença do Estado de forma genérica, quando eu falo Estado, aqui não estou falando do Estado de Mato Grosso, estou falando do Estado, do Poder Público de forma geral, pode ser União, Estados, Municípios e DF. E aqui, embaixo, o que que a gente tem? O agente público. O agente público, ele é indispensável para qualquer atividade administrativa. O agente público é indispensável para qualquer tipo de atividade administrativa. O fato é que nem atividade administrativa exige emprego ou cargo público, nem toda, porque boa parte delas eu posso apenas exercer com uma função pública. O que que quer dizer exercer uma atividade administrativa apenas com uma função pública? Quer dizer que eu não sou servidor concursado, quer dizer que eu não sou servidor comissionado, quer dizer que eu não sou empregado público. Ou seja, o meu vínculo com o Estado é muito tênue, mas eu desenvolvo uma atividade administrativa. Vou te dar um exemplo bem simples, bem simples. Talvez você, meu amigão, já tenha praticado alguma atividade administrativa como agente público do Estado no exercício de uma função pública. Ou cabeça, nunca, nunca fiz isso, nunca fiz isso. Quer ver? Para e pensa. Você já prestou serviço eleitoral? É, o serviço eleitoral já foi lá ser mesário, presidente de mesa e tal. Ou cabeça já assim, muito bom, muito bom, fica o dia inteiro lá, fica o dia inteiro passando calor, né, é, esse serviço mesmo, bacana. Olha só, tinha presença do Estado? Sim, tinha presença do Estado, afinal de contas é uma eleição, o Estado está lá promovendo o exercício da democracia. Tinha agente público? Tinha, tinha. quem era o agente público? Você. Você era o mesário, você era o primeiro secretário, você era o cara que dava o cara a crachar lá na porta, né? Então, você era o agente público. Mas e aí, você ocupava um cargo público, desculpa, emprego público? Negativo. Ocupava um cargo público? Negativo. Você apenas exercia uma função pública para a qual foi convocado. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, preste atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo, tá? É um pequeno trecho em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteira, interassa até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80,00. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias, nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas e diversos assuntos específicos de Direito Administrativo e tem uma carga horária de 147 horas. É isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Fui.